Meu Deus do céu, será que ninguém vai me ajudar? Cada dia é mais difícil aqui, viu? Moça! Oi, moça! Moça, faz favor aqui. Você pode me dar um minutinho de sua atenção, moça? Claro, pode falar. Olha, moça, eu vou falar com você aqui. Sabe, eu morava no interior, numa cidadezinha bem pequena, moça. Eu vim aqui pra cidade grande pra tentar melhorar a minha vida, sabe? Tentar um emprego melhor, conquistar minhas coisas. Só que eu cheguei aqui, moça, e a situação foi outra. Cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu não conseguia emprego em nenhum lugar, entendeu? E acabou que as coisas fostam ficando difíceis, eu tive que vir pra cá, ó. Olha como é a situação, rasgada, morando na rua. Isso aqui, moça, eu tava com fome, eu fui no lixo ali, achei esse restinho de iogurte, eu tive que tomar, moça, pra mim poder passar minha fome. Nossa, moça, você comeu comida do lixo. Moça, mas não tinha nada, entendeu? E olha pra mim, como é que eu tô, não tenho um real pra comprar nada. Então, assim, minha única escolha foi pegar comida do lixo, entendeu? Mas eu vou te ajudar assim, você tá precisando do quê mesmo? Olha, moça, qualquer coisa que você puder me dar, eu já agradeço, porque eu não tenho nada. Qualquer coisa é bem-vinda, entendeu? Olha, se você puder ir lá em casa mais tarde, ali naquela parede verde ali, portão branco, é que eu vou ter um compromisso agora, mas mais tarde eu vou estar lá, se você quiser ir lá. É sério, moça, você vai me ajudar mesmo? Vou, vou sim. Nossa, e você mora, você falou que é no portão branco? É. Mas é nessa rua aqui ou é naquela? É nessa rua aqui, lá na frente. Nessa daqui? Então eu posso ir lá mais tarde, né? Pode, pode sim. Nossa, moça, obrigado, você tá me ajudando demais, viu? Deus abençoe, viu, moça? Nossa, mas tá uma chuva, viu? E é bem aqui que a mulher falou, portão branco e muro bege, eu vou até sentar aqui, né? Porque daqui a pouco ela vem, ela me ajuda, se Deus quiser. Ai, chuvem demais. Opa, 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 que que é isso aqui na porta da minha casa? E as lixas aqui, ó? Nossa, moça, moça. O que que é isso aqui? Por favor, por que que você fez isso com minhas coisas, moça? Por que que eu fiz isso com as suas coisas? Minha casa virou o quê? Lixeira agora? Dois lixos aqui na porta da minha casa? Nossa, moça, me desculpa. Você chega me humilhando assim, você nem deixa eu me explicar o que tá acontecendo. Tá, explica. O que que você quer? Porque esse bairro é bairro de X. Não sei o que que um mendigo tá caçando, principalmente na porta da minha casa. Veio pedir esmola, mas aqui não é abrigo, não. Olha, moça, é o seguinte, eu encontrei a moça hoje mais cedo e ela falou que queria me ajudar, entendeu? Ela viu minha situação. Ela mandou vir aqui, ó, no portão branco e nesse muro bege. Entendeu? Foi só por isso, moça, que eu vim aqui. Eu não tô sujando sua calçada. Você tá muito enganado, viu, meu querido? Porque essa casa aqui é minha. Quem mora aqui sou eu. Eu não topei com um mendigo desse na rua. Então eu não sei o que que você tá caçando aqui, não, porque eu não te prometi nada. Nossa, moça, você fala assim comigo também, não. Eu não sou um lixo também, não, tá bom? Eu sou uma pessoa também. O mendigo desse tá contaminando cada vez mais minha calçada, o bairro. É melhor você sair daqui, porque eu não quero saber de lixo na porta da minha casa, não. Tá, moça, me desculpa, viu, meu amor. Sai daqui agora, pega seus lixos e some. Meu Deus do céu, pra que tratar uma pessoa assim? Meu Deus do céu, e a chuva só tá aumentando. Aquela mulher me humilhou demais, mas eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui enquanto a outra mulher chega, pra ver se ela me dá pelo menos alguma coisa pra comer. Vou ficar nessa árvore aqui por enquanto, pra não molhar tanto. Oi, amigo, tudo bem aí, amigo? Ondeceu alguma coisa? Eu tava olhando nas câmeras ali? Não, não aconteceu nada, não. Eu tava dormindo aqui. Mas eu vou te contar a minha história, sabe? O que aconteceu. Eu morava na cidade lá no interior. Eu vim pra cidade grande aqui, cara, pra procurar trabalho, sabe? Só que aí as coisas foram diferentes do que eu imaginei. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, não consegui encontrar trabalho. E hoje eu tô aqui, cara, nessa situação, morando na rua. Hoje mais cedo eu tava lá no fim dessa rua aqui, ó. Parecia uma mulher, parecia ser humilde, sabe? Ela disse pra mim na casa dela, porque eu acho que ela ia me dar um prato de comida, alguma coisa. Só que eu cheguei agora ali no endereço que ela falou, saiu outra pessoa, sabe? Me humilhou, chutou minhas coisas, me chamou, antei de lixo. Aí eu só vim pra cá, cara, pra frente da sua casa aqui, porque tá chovendo, sabe? Essa árvore aqui tá me ajudando a não molhar, entendeu? Sim, é o seguinte, eu já passei por uma situação parecida com a sua, sabe? Não cheguei a ser morador de rua, mas muitas pessoas já me humilharam, já desacreditaram de mim. E eu cheguei num ponto da minha vida que eu consegui vencer, sabe? Consegui abrir minha empresa, eu trabalho com viagens e tudo mais. Eu tô olhando que no fundo dos seus olhos, você é uma pessoa humilde, batalhadora. Eu quero te dar uma chance pra trabalhar comigo. É sério, cara? Você vai me ajudar mesmo? Sim. Eu tenho uma casa aqui, perto, só que eu vou viajar. Eu quero que você fique na casa até você se estabilizar. E... É sério, cara? Você vai me dar essa oportunidade aí? Sim. Nossa, só porque você falou, sabe? Eu vou falar a verdade pra você. Tem tanto tempo que eu fico na rua aqui, que eu já tava me conformando, sabe? A ser morado de rua, a ficar nessa situação. Mas agora que você falou, cara, me deu uma vontade, um desejo de vencer na vida. E pode acreditar, essa chance que você vai me dar, cara, eu vou mudar de vida, tá bom? Eu prometo que eu vou ser o melhor, o melhor funcionário, a melhor pessoa. Eu quero crescer junto com você, tá bom? Sim. Obrigado, viu? Nossa, cara, me ajudou demais. Então bora lá pra você tomar um banho, já tá tudo de roupa. Viu? Na hora, onde é que é? É por ali, bora. Tá, vamos então. Então, senhor Marcelo, o senhor pode estar vindo aqui na empresa amanhã, tá bom? Que eu mesmo vou resolver esse caso pro senhor, tá? Valeu. Abraço, então. Pode entrar. Olá, senhor Kevin, tudo bem? Olá, então a senhora é a Elane Victoria. Isso, eu vim assinar o contrato da sociedade? Assinar o contrato, né? Então, Elane, eu me chamo Kevin, eu sou o responsável aqui pela empresa, só que antes de fechar esse contrato com a senhora, eu gostaria de contar uma história. A senhora tem tempo pra ouvir? Tenho tempo sim, gosto de ouvir uma boa história, pode contar. Então, senhora Elane, essa história é de um homem. Um homem muito pobre, há muitos anos atrás. Esse homem certa vez foi na casa de uma mulher, na esperança de ser ajudado, com um prato de comida talvez, só que nesse dia uma mulher saiu lá fora, humilhou muito esse homem, acabou julgando, chamou ele até de lixo. A senhora acredita? O que a senhora acha dessa história? Me conta. Muito triste, viu? E muito humilhante. Uma história triste, né? E se eu contar pra senhora que a senhora é a mulher dessa história, e esse cara humilhado era eu, a senhora se lembra dessa história? Eu lembro, sim. Sei que anos se passaram, e com certeza você é uma pessoa totalmente diferente, que é o que eu estou vendo, na verdade. Você é uma pessoa diferente, cresceu na vida. Essa empresa é sua, né? Essa empresa, na verdade, é de um homem que eu conheci naquele mesmo dia, que hoje eu considero ele como meu irmão. Ele me ajudou tanto, ele me ajudou tanto, que hoje eu cheguei, e hoje eu sou o que sou, graças a esse homem, entendeu? E hoje eu sou aqui o responsável pela empresa, e eu considero esse homem demais. Ele agora é o meu irmão. Irmão, assim, de consideração, sabe? Mais do que o que o sangue. Então, como eu posso ver, você cresceu na vida, e infelizmente eu não fiz nada pra que você estivesse aqui hoje. Muito menos te dei um prato de comida pra que você se alimentasse naquele dia. E eu lembro muito dessa história. E sei que anos se passaram, mas eu aprendi com os erros. Hoje eu sou uma pessoa diferente, fiquei muito sentida pelo que eu fiz. Quando eu pensei no que eu fiz por você aquele dia, eu fiquei muito sentida, muito triste. E eu sei que se acontecesse isso de novo, eu não faria aquilo com você. Então, eu estou aqui exatamente pra fechar um contrato com você. E sei que se você não fechar, eu vou super entender, porque o que eu fiz foi muito triste. Mas o que eu quero mesmo é que você me perdoe pelo que eu falei com você aquele dia, pelo que eu fiz. Eu te humilhei, te chamei de lixo, eu lembro muito bem do que eu falei. Então, eu estou aqui pelo menos pra te pedir perdão, se você aceitar o meu perdão. Olha, Sarela, eu também cresci muito na vida, sabe? E eu aprendi muito com pessoas superiores a mim, obviamente. E é claro que eu vou te perdoar. Todos nós precisamos de perdão, todos nós erramos, e nos arrependemos, entendeu? Então, eu estou disposto a fechar esse contrato com você. Então, a senhora tem interesse em ajudar a empresa? Ah, estou disposta sim. Pode contar comigo. O que for preciso, eu quero fazer pela sua empresa, e assim seremos sócios. E olha, pode ter certeza, que eu quero ser a melhor pessoa aqui na empresa. Entendi. Então, obrigado, tá bom? Você está com a gente nessa, e eu sei que vai dar muitos produtos, tá, senhora? Muito obrigada mesmo por aceitar a nossa sociedade, e olha, todo o sucesso pra nós. Então, é isso aí, tá bom? Tá, até mais então. Pessoal, o que você achou? Eu fiz correto em contratá-la, mês depois que ela fez comigo? Deixe seu comentário aí, tá bom? Seu like também. Nos ajuda demais com isso aí. E aí E aí E aí Amém.